Libra, meus amores, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam otimamente bem. Vamos lá para o direcionamento da espiritualidade, para você que se conectou com esse vídeo. Lembrando que é uma leitura intuitiva de acesso à energia coletiva, tá bom, Libra? Vamos lá, espiritualidade maior, o que que traz aqui para egrégora de Libra? Vamos ver se é a mensagem. A carta da transformação, junto com esse arquétipo da borboleta e a carta da proteção. Ou seja, vocês estão protegidos espiritualmente, a sua espiritualidade está bem próxima. Eu vejo muito essa energia também de ancestralidade forte, próxima a você, para te dar algum tipo de respaldo energético, uma proteção energética, para que você se transforme, tá? Parece que tem muito essa simbologia da borboleta para você e de uma rosa branca. Então, você pode ser muito conectado com Oxalá, tá? Inclusive, Oxalá, ele pede para você fazer um banho de canjica, que é típico de Oxalá, pesquisa aí como faz. E também fazer um banho de rosas brancas. Tem também um pouquinho, mas é mais a energia de Oxalá, mas tem um pouco também da energia de manha e manjá. Então, tomar um banho de rosas brancas, pode ser do pescoço para baixo, bota mel também. Pede para você colocar mel, porque tem uma energia de beleza e de leveza para você. E o que acontece, Libra? Quando a gente está passando por esse processo de transformação, eu até fiz um atendimento hoje com uma pessoa que ela estava no arcano justamente do julgamento esse ano. Então, partes delas estavam vindo à tona para ser transmutadas e ressignificadas e serem vistas. Então, no momento que às vezes a gente fica um pouco mais doente, o corpo fica às vezes gripado por causa dessa sobrecarga energética. Então, quando a gente passa por esse período de sair do casulo e virar a borboleta e tem todo aquele processo de maturação da alma, a gente fica um pouco sugado energeticamente, a gente fica um pouco fragilizado. Então, o que a espiritualidade está fazendo? A sua ancestralidade está próximo e mentoria espiritual te protegendo para que você não venha a ser vítima de obsessores, de seres desencarnados que podem estar tentando se aproveitar da sua fragilidade espiritual, porque a nossa energia acaba que oscila mais nesses momentos de transformação da nossa vida. Se não for uma transformação espiritual, pode ser que você esteja tendo uma transformação na sua vida muito grande, uma mudança na sua vida. e isso às vezes te deixa um pouco cansado ou cansada e muito acilando energeticamente. Então, a sua espiritualidade está te protegendo para que nesses momentos de baixa, esses espíritos não venham se acoplar no seu campo, te causando uma melancolia maior ainda que já é, às vezes está passando por esse processo que a gente fica mais interno, mais no processo do feminino, mais para dentro. Tá bom? Então, é aquilo. Anota aí, Libra. Vou te pedir para abraçar a árvore, estar em contato com o campo ou natureza. Sim, abraçar a árvore, tá? Porque você tem uma troca de energia com a árvore. E isso te denota uma ancestralidade próxima, uma troca de energia com seus ancestrais. Banho de rosa branca e banho de canchica para Oxalá. Tá bom? E você está passando por um período de transformação. A sua alma é muito bela e vai ficar mais bela ainda. Pode ser que seu físico você fique mais bonita ou mais bonita. Você vai se ver mais bonita após passar desse caos. Tá bom? Vamos lá, vamos abrir aqui a sua energia com o tarô para a gente ver mais. Tem muito essa coisa do azul para você. Você pode, para vir de confirmação, pode ser que você use muito aquele emote da borboleta no Instagram. No Instagram não, no Whats. Não sei se pode falar nas outras redes sociais aqui. Pode ser que você use aquela borboletinha azul que tem lá. Então, fica de confirmação para você. E você gosta bastante do amarelo, né? O brilho, o dourado. Eu vejo mais o dourado para ti. O azul e o dourado muito forte. Você pode ter o raio dourado e o raio azul também próximo a você. Tá bom? Vamos lá. O que é mais aqui para Libra? A carta do 2 de ouro. Que pede realmente uma oscilação, né? Porque está lidando com algumas coisas. E o cavaleiro de ouros que fala de uma transformação. Uma coisa que leva tempo, mas que é sólida, tá? Vamos lá. A carta do rei de ouros. Muito essa carta do... Muito ouro, né? Muito essa parte do pentáculos. Olha lá. O sete de ouros também. Muito essa coisa de pentáculos para você. É uma transformação aqui na Terra. Ou pode estar tendo uma... A imperatriz. Pode estar... O imperador. Perdão. Muito essa parte do masculino. E o sete de ouros. Na matéria. Você pode estar tendo muito um processo de trabalho na sua casa 2. Do mapa astral. A casa 2 é a casa da segurança. Do dinheiro. Essa casa que traz muito essa parte da matéria. Daquilo que a gente constrói aqui na Terra. A casa 10 também. Porque é a casa do trabalho. Tá? Pode estar relacionado. Mas eu vejo mais a casa 2. A sua casa 2 pode estar muito ativada. Ou sendo trabalhada. Que é a parte da segurança. E tudo mais. Para você. Isso está sendo transformado para ti. Então eu vejo um momento de preparação para isso. Rei de ouros com o imperador. Tá? O rei de ouros com o imperador. Fala de um trono que é seu. Uma estabilidade que chega para você. Alguma estabilidade está chegando para você. Mas o momento ainda é meio oscilante. Porque o 2 de ouros está aqui. Ou seja. É como se você tivesse para... Lembra do cavaleiro de ouros? Que conjunto com o sete de ouros. Também está aqui que fala das possibilidades. Ou seja. Você ainda está tendo como se fosse uma... Um processo de escolha e de entendimento sobre isso que chega para você de forma estável. O que que é isso? Você ainda está no momento de entender aquilo que vai te trazer estabilidade. Ou seja. Um período de aperfeiçoamento. Será que é falar? Será que é atender? Será que é construir um consultório? Será que é atender dentro de casa? Você está entendendo? São esses pequenos ajustes até para você chegar no ápice que vai realmente te dar o retorno que você quer, que é a estabilidade. Você está ajustando o processo, ainda está nessa corda branca, ainda está transformando, botando os pingos dos is para saber aquilo que você vai realmente trabalhar e como vai trabalhar para atingir esse império, para atingir essa liderança, para atingir essa segurança. Entendeu? Sabe? O set de ouro sempre me lembra ajustes, né? Tipo, você plantou ali, mas eu acho que não é melhor plantar ali. É melhor plantar nesse solo porque aqui tem menos sol, ou aqui bate mais sol. São pequenos... Eu não vejo você mudando de trabalho. Eu vejo você fazendo pequenos ajustes para entender aquilo que realmente é o tiro certeiro. Aquilo que vai te trazer o império, a estabilidade que você quer, tá bom? E você está protegido para fazer essas mudanças. Ou seja, eu não vejo você tendo perdas, não precisa ter medo de perdas com essa mudança, porque realmente é algo programado. É algo para você experienciar e ir com o seu livre-arbítrio, com o seu ego, e ir entendendo aquilo que a sua alma realmente quer. Para você descobrir aonde que está o tiro certeiro da alma, do projeto aí que você está fazendo, tá bom? Olha lá, dois de paus. Ainda está nas possibilidades, ainda está nas dúvidas. Ou seja, ainda existe a temperança, que fala de um tempero, algo que ainda está sendo preparado. Algo que ainda precisa ser ministrado, ainda precisa trabalhar, ainda não chegou na Eureka, né? Que aqui até vem com essa simbologia do laboratório, que eu acho maravilhoso. O produto final ainda não foi feito, ainda está no período de experiência, tá? Então, existe essa energia de dúvida ainda, de possibilidade, porque ainda está sendo temperado. Ainda está sendo manipulado, ou seja, colocando mais atenção aqui, menos ali. Isso aqui é ideal para você, isso aqui não. Então, está nesses pequenos ajustes, tá bem? Mas o que vem é uma coisa sólida. Quando chega lá, vai ser sólido, vai ser realmente bem planejado e estruturado para você, tá bom? Mais alguma coisa aqui para a Libra? Eu sei que a mensagem já foi passada, né? Nove de Espadas, por que você está desesperado? Por que você está triste? Por que choras? Cavaleiro de Paus, mentor espiritual, chega e fala para você, por que choras, meu filho? Está tudo bem, são só pequenos ajustes. São só pequenos ajustes. Você está no Choramingas aqui e atua. Está no Choromelas, olha lá. Temperança, só veio comprovando a temperança. E o Dez de Ouros, relaxa, que o negócio vem. Você está muito preocupado, muito triste por alguma coisa que ainda você não viu a resolução, ainda não chegou no trono que você quer. Isso te deixa até numa postura de, tipo, chorando mesmo, literalmente. Assim como uma criança quer muito uma coisa e chora porque ainda não chegou o momento dela ter, tá bom? A temperança diz, calma, está sendo planejado, está sendo só para você entender algumas coisas. Algumas coisas ainda precisam ser compreendidas para que você senta nesse trono. E é muito essa coisa da energia masculina, tá? Essa coisa muito do Yang. Não necessariamente você precisa ser homem para estar com essa leitura. Estou falando dessa parte do matéria, do dinheiro, do império, da liderança, do trabalho. Bom? É isso que está sendo manipulado para você, mas está sendo manipulado mesmo. Está sendo, tipo, configurado para chegar. E o 10 de ouros, tá bom? E também o 9 de copas com o 2 de copas. Satisfação no lado emocional também. Você e seu parceiro ou parceira vão, assim, desfrutar de um deleite, de um sonho seu que você botou em prática, que você colocou. E eu vejo você se deliciando com os resultados disso junto ao seu parceiro, tá? E numa nova empreitada juntos. Pode ser até que tenha um casamento novo. Eu vejo você se deliciando isso com alguém. Num casamento. E fazendo viagens, indo para uma nova história de vida muito atrelada a dinheiro, tá? As leituras que eu estou fazendo hoje, tem muito isso... Não sei o que está acontecendo no céu astrologicamente. Até vou dar uma olhada. Parece que, por estarmos em anos de Saturno, se não me engano teve a influência de Júpiter, né? Esse começo do ano. É isso aí. Teve a influência de Júpiter e no meio do... O final do ano vai ser mais restrito, né? Então parece que você recebe, as pessoas estão recebendo, as pessoas que têm mérito, estão recebendo a conquista, né? Que Saturno, ele traz o aprendizado, mas ele também traz a conquista quando o filho aprende. Então, algumas pessoas aqui estão recebendo realmente o presente do pai de Saturno por ter cumprido a missão. E está muito relacionado à matéria, dinheiro, a projetos, a trabalhos sendo concluídos. Então, está tendo pequenos ajustes. Pode ser que em agosto você comece a ver isso fluir, porque você já vai estar com muito mais vislumbre daquilo realmente que você tem que fazer. Para você não ficar fazendo coisas, olha lá, o mundo, baseado em ilusão, a lua, tá? Porque às vezes aquilo, olha lá, são pequenos ajustes que precisam fazer, porque às vezes você acredita que tem que fazer de uma forma, mas tem que fazer de outra, de outra, entendeu, Libra? Então, a espiritualidade, ela está corrigindo esses detalhes para que você sente no trono verdadeiro e não no castelo de areia, entendeu? Então, vai ter alguns pequenos ajustes para você se encontrar nesse seu negócio que você está criando, mas isso chega para você, tá? Não se entristeça, não chore, que o negócio lhe vem, tá bom? Libra, meus amores, meu contato aqui na descrição do vídeo para quem tem interesse em consultas particulares, serviços de tamiana, mapa astral, tarô e mesa radiônica, aqui sete de paus com o cavaleiro de copo. de você trazendo força para as pessoas e através do belo, sabe? Eu vejo você bem belo, assim, uma beleza de vida, beleza de vida e isso trazendo muito força e entusiasmo e senso de luta e coragem para as pessoas. Você vai mostrar para as pessoas que coragem e força não está... não está separado de uma vida bonita, de uma vida leve, ou seja, pessoas que podem ter uma aparência, às vezes, mais jovem, ou... igual a mim, vou trazer meu exemplo, as pessoas me veem assim, às vezes falam, nossa, parece uma menina e tudo mais, aí quando conhece a minha história de vida, fala, não acredito que você passou por isso tudo, tipo... Às vezes cria um estereótipo através do físico, da aparência, e a pessoa não sabe nem o que tem por trás. Então, força não é sinônimo de uma pessoa teoricamente bruta, fisicamente. Não tem nada a ver. Às vezes, uma pessoa muito forte é uma pessoa que você olha assim, você diz que ela não passou por nada daquilo que ela já passou na vida. Então, eu vejo você trazendo uma energia de disrupção também, até certos paradigmas e tabus mentais que as pessoas criam na mente delas, e você trazendo uma nova ideia e falando, cara, isso aí, essa pessoa é totalmente diferente de tudo que eu já vi. Sabe? Pessoas, assim, se tornam brutas. E aquela coisa, né? O passarinho ali atrás, uma graça. Eles ficam andando aqui. É aquela frase, independente do que você julga por esse cara, eu não sei nada da vida dele, tá bom? Mas eu sei que a Tchekevara, que ele fala assim, há de se endurecer sem ir lá perder a ternura. Ou seja, há de se tornar endurecida, né? Não é nem endurecida, é amadurecer com a vida sem perder a ternura. Eu gosto muito dessa frase. Então, há de se endurecer sem perder a ternura com a vida. Então, você vê que uma pessoa pode ser muito calorosa, ou então, fisicamente, não parentar aquilo, e ser uma pessoa extremamente forte, amadurecida com a vida, tá? Então, você vai trazer uma energia de que vai confundir as pessoas que julgam. Igual aquela história de Davi também, que foi o escolhido, né? Se eu não me engano, que foi Davi que matou Golias. Um coisa do tipo, que era o mais magrinho dos irmãos e tudo mais. Então, Deus faz isso. Pega pessoas que ninguém diz nada e transformam em grandes pessoas, para justamente se confundir as pessoas. Porque Deus, existe o Deus do improvável. Aquele Deus que faz coisas que os homens não fazem, que confunde a mente dos homens naqueles seus paradigmas, porque é aquela coisa do improvável, do imprevisível, do diferente. Tá bom? É isso, meus amores. Um beijo grande no coração de vocês. Até a próxima. Um beijo grande no coração de vocês.